Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo às viagens astrais. Essa capacidade que todo ser humano tem de projetar sua consciência para fora do corpo físico, experiência que tem recebido diversas nomenclaturas, por exemplo, chamado de voo xamânico ou viagem espiritual xamânica para os praticantes e pesquisadores da sabedoria nativa, projeção astral na teosofia, desdobramento, desprendimento espiritual ou emancipação da alma no espiritismo, projeção do corpo psíquico ou emocional para os rosa-cruz, projeção da consciência na projeciologia. Nesse projeto, você terá a oportunidade de assistir uma série de entrevistas, palestras, com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Logo abaixo, você tem acesso aos links para assistir às palestras disponíveis. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter resposta é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11-988-80-1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Serimento, paz, luz e amor. Universe光 que te nosso Shields הכal! Universe textão Network Universe textão 3522 Universe textão 3522 Universe textão 3525 Universe textão 4066